Olá a todos! Antes que perguntem sim, eu sei que tiveram imensas saudades minhas e deste conteúdo magnífico que vos coloca à par de todas as novidades do nosso clube. O motivo da ausência foram merecidas férias e, na realidade, todos precisávamos descansar um pouco. Sei lá, nem que fosse só pelo simples facto de termos partido, por exemplo, um drone. Ou posso também ter sido simplesmente eu a esquivar-me de um episódio dentro de uma piscina. Portanto, como podem perceber, só pontos válidos. Só para vocês terem uma pequena noção, desde o último episódio, vejam bem, o Papa veio a Portugal, a nossa seleção de futsal sub-19 foi campeã europeia, houve um terramoto em Marrocos, o nosso Presidente da República começou a sua carreira de stand-up e, finalmente, saímos de El Pelón. Só coisas boas. E agora, se bem se recordam, esta era a parte onde passávamos para o resumo de todos os acontecimentos, mas como desta vez eu quero fazer isto em bom, tomem um clipe da Gabriá a assustar-se com a introdução de um jogo seguido da imersão magnífica do nosso CEO quando confrontado com um monstro. Ora, julho, agosto e uma pitada de setembro foram, sem dúvidas, meses de muito acontecimento e, como é habitual, começamos pela nossa secção de CSGO. De forma a arrancarmos a última temporada do ano da melhor maneira, reestruturámos, uma vez mais, o nosso quinteto em conjunto com o nosso treinador. Despedimos-nos do Snappy, depois de uma curta passagem pela Ferenx, é que agradecemos, naturalmente, o seu contributo, e despedimos-nos de D. Dias, um jogador que, garantidamente, ficará para sempre na nossa história. Em substituição, fizemos regressar PR, ele que vestiu as nossas cores em 2018, e acendemos uma nova chama com a entrada de SHR. A primeira grande competição pós-player break foi a Pinnacle Cup 5, onde nos play-ins vencemos Lettos Cook, mas acabámos por terminar o nosso percurso depois da derrota frente a Los Cogudos por 2-1. A habitual fase regular da Ezeia também começou, e, entretanto, já terminámos, com o registro de 7 vitórias e 4 derrotas, sendo que, à data da gravação, aguardamos novidades sobre os play-offs. Até ao momento, o ponto mais alto da temporada foi, sem dúvida, a RTP Arena Cup, o evento que dá oportunidade a uma equipa ibérica de passar para a Blast Premier Fall Showdown. Com o convite direto para a fase de grupos, cumprimos com os nossos deveres e passámos em primeiro lugar do Grupo B, depois de vencermos Falc e Movistar Riders. Nas semifinais, encontramos Los Alpacas, a quem vencemos sem grandes dificuldades, e no jogo de todas as decisões tivemos pela frente, mais uma vez, Movistar Riders. Depois de um inferno super bem disputado, mas que nos escapou, tentámos a recuperação em Anubis, mas, na verdade, não conseguimos entrar como queríamos, terminando a nossa participação em segundo lugar. Participámos ainda na OFK para BGDI Sport, onde, depois de duas vitórias, uma frente a Dynamo Eclote e outra frente a Sport Academy, conquistámos a passagem para os play-offs. No meio de tanto jogo e tanta competição, houve, naturalmente, espaço para os habituais bootcamps, onde demos a oportunidade à nossa equipa eSports e Ashes de visitarem a Marvel Mission e aventurarem-se no Escape Room, bem como de aproveitarem o campo de pádel FTW no Vitória Clube Quintinhas. Olá, malta. Hoje é dia do team building da Fort Wayne, Ashes. Viemos aqui fazer uma ação de team building. Então, viemos à Marvel Mission fazer um Escape Room. Vamos ver aqui quem é o mais burrito. Eu tenho uma ideia, mas vou tirar as temas hoje. Vamos ver aqui. Se inscreva no canal. Já as nossas FTL do Astas, e como mencionei, estiveram em bootcamp com o foco nos qualificadores da ESL Impact. Participámos nos dois qualificadores, mas infelizmente o apuramento escapou-nos. Ainda assim mostrámos garra e empanho em todos os jogos, inclusive na Ezeia Open, onde ainda continuamos em competição, com o registro, a data de gravação, de 4 vitórias e 6 derrotas. E por falar em CSGO, hoje o Estaduto fala-te de um conjunto aiparex ideal para o teu grande. Olá a todos, eu sou Estaduto e hoje falo-vos do Pulsifier Ace to Wireless e do tapete Pulsifier Mate XL da Aiparex. Começamos pelo rato, e quando falamos em ratos, falamos logo em DPI's e peso. Este pesa 61 gramas, chega até aos 16 mil DPI's e sente que tem os típicos presets que vocês podem criar ou alterar usando o software da Aiparex. Serve também para a criação de macros e personalização dos RGB's que iluminam o mouse wheel. O seu uso sem fio estende-se até às 100 horas e os cliques estão classificados para até 80 milhões. Como já devem ter percebido, apresenta um design e construção bastante atual, que permite retirar não só o peso ao rato, como também aumentar a firmeza com que o seguras, aliado aos gripos que podes colocar e remover conforme o teu conforto. E para a malta que transpira das mãos nos momentos clutch, este também pode ser um bom aliado. Este rato está também preparado para resistir a pó e água para escapar a qualquer desastre que possa haver no vosso setup. É o que o diga, não é? Oh, está aí. E agora como é que eu vejo daqui? Grande erro! Ainda bem que estava com a tampa. Naturalmente, um dos melhores tapetes para usados a este rato é o Aiparex Pulsifier Mate XL. Aquilo que salta mais à vista são sendo os RGB's no rebouro do tapete, que têm 90 cm de comprimento e 42 cm de largura. Os RGB's são controlados através deste sensor que está na ponta esquerda do tapete, que têm uma superfície super suave e, na parte inferior, tens um sistema antiderrapante de borracha para te garantir a precisão e o conforto necessário. Se és cá dos meus e passas grande parte do teu dia em jogos, especialmente FPS, estas são duas boas sugestões para o teu setup. Ora, obrigado, estado de hoje. Voltamos ao resumo. Isto porque, em plena Oeiras Gaming, voltámos, naturalmente, a marcar presença constante, onde demos a oportunidade de meet and greet e desafiámos o nosso público. E foi também onde finalizámos, igualmente, a temporada de FIFA 23, com o Top 16 do Tecosta, a quem agradecemos a passagem pela FTW. Terminámos um ciclo, mas começamos outro com a chegada do EAFC, uma vez que já é oficial o nosso arranque com a União de Leiria. Se já estávamos representados a Norte e a Sul do país, chegamos agora ao centro. A equipa Udeli Sports é composta por Guia Alex, jovem de 19 anos que já venceu a Taça de Portugal de FIFA em 2021, God Rafa, jovem promessa do futebol virtual em Portugal, que se afirmou como tal na época passada, e Zito Subassa, jogador irreverente que se tem vindo a afirmar desde o FIFA 22. O trio é comandado por Francisco Santos e Luís Marques, dois veteranos do futebol virtual, e vocês podem e devem acompanhar todo o percurso da Udeli Sports em todas as suas redes sociais. Falamos agora de Fighters. O Iberi S conquistou o Top 8 na Locker's Crew League Final. O Zeno foi o campeão do Mental Stack 2023 de Street Fighter 6, e venceu ainda não só o primeiro, como também o segundo torneio do circuito Archa Royal, também de Street Fighter 6, assegurando assim o seu lugar na fase presencial. Para fechar, demos as boas-vindas ao Zeren, ele que foi o grande vencedor do tal torneio da Locker's Crew League Final, e como tal, a FTW não o podia deixar escapar. Levou a Fenix ao peito até a Madrid, onde alcançou um sétimo lugar no Area Zero 2. Em LoL fomos aos playoffs da LPLOL para conquistar um quarto lugar, infelizmente não foi desta que trouxemos o Caneque, e pelo menos tão cedo, creio que não venha, porque não sei se já disse, mas saímos da LPLOL. E parece que os TSM seguiram o mesmo caminho na LCS, portanto um abraço para os nossos amigos norte-americanos. Em Fórmula 1 anda tudo sobre rodas. É verdade, os nossos atletas estão... Onde eu consigo? É uma piada, por isso estou a apresentar o Canal Panda, não é? A seguir no Canal Panda... Mas não havia? Era a selva sobre rodas. Mano, é daí. Pronto. Agora tenho um trator. É a máquina de lavar, tenho aqui a descar. Vamos lá. Os nossos atletas estão a competir na Premier Sim Racing League, na Liga F10 o Marques está em 2º lugar, o Vicente Ferreira está em 9º, enquanto que na Liga 13 o Almelezna está em 26º. Entretanto, em outros assuntos, tivemos presentes no Cinema's Nós com os nossos criadores de conteúdo, a assistir às finais da LEC, e a nossa imna deliciou os fãs com o seu cosplay. Concluímos também com sucesso a 1ª edição do FTW CDI In Gaming Valongo, com turnéis e palestras presenciais no Switch to Innovation Summit, continuando a marcar a diferença. Ainda sobre o In Gaming, anunciámos também a 2ª edição, as inscrições por esta altura já terminaram e estaremos prontos para arrancar mais uma temporada. Ora, falamos agora do dia 1 de setembro, que foi especial por vários motivos. A Close Beta do CS abrangeu mais jogadores e neste momento já praticamente todos experimentaram a nova versão do Shooter da Valve, mas mais especial que isso, só mesmo o anúncio da nossa Filipe Fizz, que está à espera do seu 2º filho. Agora adiantamos um pouco o Natal, isto porque alguns dos nossos criadores de conteúdo receberam prendas da El Gato e vocês podem e devem assistir tanto às lives como aos reels e aos stories que foram lançados para conhecerem melhor todas as maravilhas que a El Gato lhes enviou. E se pensas que as prendas são só para eles, estás muito enganado, isto porque o Zolaac está a fazer um mega giveaway de material Omen e HyperX. O sorteio termina dia 30 de setembro e o link está a algures aqui embaixo e também na descrição. Por falar em HyperX, agora é a vez da Patrícia Brioso partilhar algo convosco. Olá amigos, eu sou a Patrícia Brioso e hoje venho-vos falar de um dos produtos mais requisitados da HyperX. Estou a falar, obviamente, do microfone Quadcast S. É um microfone condensador com ligação USB, o que é incrível para a malta que procura um microfone bom, mas quer fugir das entradas XLR e das mesas de som. A construção é de qualidade, super firme, e isto estende-se até ao shock mount que vem integrado com o microfone, que vos garante que quando batem na mesa depois do típico RAID, quem estiver com vocês no Discord não vai sentir de todo o impacto por conta do sistema antivibração. Para além disso, vem com um pop filter integrado, o que vos retira aquela necessidade de terem sempre mais um acessório apoiado na vossa secretária. É literalmente impossível olhar para ele e não reparar numa das suas grandes atrações. Estou, obviamente, a falar dos RGBs que vocês podem personalizar à vossa maneira, através do software HyperX NGENITY. Não sei se é assim que se diz, mas se não for, vamos avançar. Continuando, ainda na personalização, obviamente, que o mais importante é a forma como configuras o microfone, dependendo da necessidade, uma vez que bem cá em baixo encontras um controle rotativo para ajuste do ganho do microfone. E na parte de trás, podes escolher entre 4 modos de captação. Temos o stereo, que faz a distinção dos lados, o omnidirecional, que capta o som à volta, o cardioide, usada para a captação frontal, que é o ideal para a maior parte dos streamers, e, por fim, temos o bidirecional, ótimo para conversas frente a frente. Como qualquer microfone, claro que o podes colocar num braço articulado e nós, por acaso, até conhecemos uns muito bons. Mas calma, fãs de setups branquinhos, ai, parei que se não esqueçam de vocês. O único se é a ausência de um software de mixagem de áudio que vos permite controlar o microfone e outras fontes de som. Mas acreditem que se querem comprar um microfone bom, ter opções e nenhumas preocupações, esta aqui é uma escolha acertada. Quanto a vocês, eu não sei, mas este aqui já ninguém me o tira. Com licença. Obrigado tanto à Patrícia como ao acelerador pela companhia neste programa que chegou ao fim. Obrigado também a todos os que assistiram. Não se esqueçam de participar no giveaway do Zorla, que se estende até dia 30. E nós vemos eventualmente em Portimão, no torneio internacional que coloca a nossa equipa de Sesco frente a MIBR Alternate Ataxi 416 OLSK. Acho que é assim. Até lá. Tchau.